A cantora e compositora Marina Lima subiu ao palco principal do Teatro Castro Alves para um bate-papo sobre a atitude feminina e liberdade sexual. Acho que é um momento bom para falar sobre isso, a minha visão sobre isso, para ajudar muitas pessoas. Esse foi o tema da edição de abertura do projeto Mulher com a Palavra, promovido pela Secretaria Estadual de Políticas para as Mulheres, em parceria com a Maré Produções Culturais. O patrocínio é da Bahia Gás e do Instituto Avô. Trouxemos aqui várias mulheres que têm muito a dizer, ou seja, mulheres que pela sua atitude diante da vida representam exatamente a ideia de que as mulheres precisam se libertar, que as mulheres precisam lutar contra o machismo, porque na essência isso é o que efetivamente afeta a vida das mulheres. A intenção é que em 2017 o projeto fortaleça ainda mais o debate sobre o feminismo. É um momento de aprendizado, de trocar ideias, da gente ter aquele exemplo também, alguma coisa que às vezes a gente está pensando em não fazer. Aí quando a gente ouve da boca de uma mulher que já chegou no topo, ainda quer mais, a gente se encoraja, se empodera mesmo. Acho que a gente precisa, enquanto mulheres, se unir, debater esses temas, conversar sobre gênero. A gente não pode ficar de fora dessas rodas, então a gente tem que debater isso em todos os momentos. O evento é muito propício para o momento. É como se estivesse fazendo o convite a mim, mulher, a vir debater sobre as questões atuais.